A TV Alerj transmitiu no último domingo a final entre Paduano e Araruama pela Série B2 do Campeonato Carioca. Como vocês podem ver a comemoração aqui atrás, o Trovão Azul conquistou mais um título esse ano. O Araruama precisava da vitória por no mínimo dois gols de diferença para levar a decisão para os pênaltis. Mas quem teve a primeira oportunidade de gol foi o Paduano, em um chute de Kevin ainda no início da partida. O jogo passou a ficar concentrado no meio campo, com as duas equipes fazendo uma forte marcação e abusando das faltas para interromper o ataque adversário. Aos 15 minutos da primeira etapa, a equipe da região dos Lagos reclamou de um pênalti, mas o juiz mandou o jogo seguir. Na sequência, o Paduano chegou com perigo, encabeçada do zagueiro Renan Rocha. Pouco tempo depois, o Araruama respondeu, com também zagueiro Matheus Félix. Chegou com perigo, Matheus Félix recebeu a feição, olha só. Acabou subindo um pouquinho demais. A partir daí, o Trovão Azul conseguiu neutralizar as jogadas do adversário e levou perigo ao gol de Matheus Cabral, mas sem balançar a gente. Aos 35 minutos, boa jogada de Jobinho em finalização de Murilo e também um chute do atacante Léo Tavares. Tem espaço para partir para o ataque, deixou na frente, o contra-ataque é perigoso, vem o chute de fora do Léo Tavares para fora! Mais uma vez o Léo Tavares finaliza com perigo, o Jobinho deixou, perna canhota na bola! No fim da primeira etapa, a equipe de Santo Antônio de Pádua teve mais duas oportunidades de abrir o placar, e as duas jogadas saindo dos pés de Yuri e Léo Tavares, que deram uma baita dor de cabeça à defesa do Araruama. As duas equipes voltaram para o segundo tempo sem mudanças. O Páduano esperava o adversário e, quando recuperava a bola, saía no contra-ataque. E foi assim que veio o primeiro gol. Aos 9 minutos, em uma boa transição ofensiva, Felipe foi derrubado por Davi dentro da área e o juiz marcou o pênalti. Penalidade máxima para o Páduano! O pênalti me parece claro! É pênalti para o Páduano! Yuri foi para a cobrança e fez Páduano 1, Araruama 0. Partiu Yuri! Devagarzinho, perna direita! GOOOOOOOL! Do Páduano! Yuri põe o trovão azul na frente! Batendo firme, com calma! O Arara sentiu o golpe e, pouco tempo depois, em mais um contra-ataque, Léo Tavares ampliou para o trovão azul, fazendo a alegria dos torcedores presentes no estádio Moça Bonita. GOOOOOOOL! Do Páduano! Para matar o jogo! Para matar o título! Para mais uma vez tirar o grito do torcedor de campeão! Após o segundo gol, o Páduano passou a controlar mais a bola e deixou o tempo passar. No fim da partida, a equipe da região dos Lagos ainda descontou. Em cobrança de pênalti, o capitão Henrique mandou para o fundo das redes. GOOOOOOOL! Do Araruama! Com cavadinho, né? Com estilo, Pedrinho! Para comemorar também a subida do Araruama, mas o título é do Páduano! Mas ficou só nisso. Páduano campeão 2, Araruama 1. O Páduano é campeão da série B2! Para comemorar também a subida do Araruama, mas o título é do Páduano! Essa foi a final da série B2 do Campeonato Carioca, que você conferiu aqui na TV Alerj, o canal do povo! Música